É hora da gente ir para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo agora com o Geliel Oliveira, que tem informações para a gente também, direto da capital, direto da CBN em Campo Grande. Geliel, bom dia para você. E antes de você trazer as informações, eu gostaria de saber como que está o tempo aí na capital, como que amanheceu esta segunda-feira em Campo Grande. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, aqui amanheceu um tempo bem lindo, bem limpo, inclusive, céu bem claro, sol já raiando logo cedo, temperatura nem muito quente, nem muito frio, um tempo realmente muito bom, principalmente depois das chuvas que a gente teve aqui na capital e também em todo o Mato Grosso do Sul. Realmente um alívio, principalmente para quem precisa vir trabalhar logo cedo, vir trabalhar sem chuva, com céu limpo, sol raiando, tempo muito bom aqui na capital, Ana. Que maravilha, aqui em Três Lagos amanheceu o tempo carrancudo, já amanheceu garoando, tem previsão de chuva para hoje aqui, viu, Geliel? Aí em Campo Grande, né, semana passada, a gente trouxe informações da chuvarada, tantos estragos aí na capital. Que bom que a segunda-feira amanheceu diferente, porque a gente sabe que ainda é necessário, né, muita infraestrutura, muitos investimentos para coibir essas enchentes e alagamentos que têm sido registradas, não só em Campo Grande, mas em várias cidades do Brasil. Mas, Geliel, a gente vai falando agora de vagas, de oportunidades, né, as microempresas MEIs contribuíram muito para a geração de empregos, enfim, para a economia aqui de Mato Grosso do Sul? Muito, Ana. Micro e pequenas empresas foram responsáveis aí em novembro de 2022 por 93% dos empregos formais gerados. É o que aponta os dados disponibilizados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de acordo com o levantamento, foram 135 mil postos de trabalho no período. Nesse universo, 126 mil vagas estavam entre os pequenos negócios, o que corresponde a 93%. O destaque ficou para o setor das micro e pequenas empresas, que foi o gerador de empregos com 84 mil postos de trabalho criados, e o saldo se deve principalmente aí em razão das festas de final de ano. Já o setor de serviços, foi o principal responsável pela geração de emprego ao longo do ano, e ficou em segundo lugar com 53 mil vagas de trabalho. Ainda de acordo com o SEBRAE, no acumulado de todo o ano passado, as MPS geraram quase 1,8 milhão de novos postos de trabalho. O número representa cerca de 73% do total de empregos gerados no país, que ficou na marca dos 2,5 milhões. A participação das médias e grandes na geração dos empregos ficou em 21%, com quase 530 mil contratações, Ana.